Meia noite teve mais uma enchente Chaves fecham portas quando não queremos que alguém entre Chuvas derrubam portas em forma de enchente Olhar vazio que assiste a enxurrada Levando tudo que sempre foi chamado de nada Antes fossem só Pês materiais Centenas de corpos entre as águas como grãos de pó Misturados entre sangue e barro, lama, lixo Creio que não exista, afinal pior Sem tempo de socorro O preço é sete palmas de terra Pra quem passa a vida trepado nos morros Cenado em férias, lugares aguardam fervas Incertas de quem em casa cuida melhor do cachorro Descontente, aumento salarial Assiste o lama sal Nossa tela de 50 polegadas Moro num país tropical Em fevereiro tem carnaval Mas em janeiro temporal Mata Vejo jornais, penso nas crianças Meu Deus, eu sinto o posto da lama na minha garganta Me imaginando daquele outro lado Não existe cena pior que imaginar um berço soterrado Pior de tudo é saber Daqui um ano eu vou ver tudo de novo Avenidas virando represas Revolta da natureza Talvez apocalipse, não sei Mas que isso é descaso, é uma certeza Entendo menos quanto mais eu reflito O Brasil é tão grande Porque moramos em lugares de risco Porque que as multinacionais Não se uniram pra levantar verba Pra ajudar esses locais Mas pagam milhões de reais mensais Pra crack da bola No fim da carreira e que nem brilha mais Prevenção só se pra copa de logo mais Importante que chacinas naturais anuais Pai, enquanto a chuva cai Conto sonhos arrastados no meio da enchente Pai, espero que não seja forte O ponto dela conseguir me arrastar Se Deus derrama a gota de uma lágrima O mundo se afoga em um minuto Queria estar exagerando agora Que a tempestade fosse no meu copo d'água Não lá fora, queria não ter presenciado Na tela do noticiário Meu povo em meio à garganta do diabo Queria que a chuva de verão Poussesse a sensação De prescor alívio, não de dor Sem arco-íris, sol vermelho Vejo a cidade e as pessoas Dentro de um liquidificador Oh, chove e chuva Chuva Ei, a goteira enche baldes e água fria esvazia os corações Erosão no sorriso que regia nações Todo verão, todos verão, mais milhões Pondo a culpa em Deus, mas quem são os reais e lões? São mais razões de fato Só que consciente aqui é um adjetivo similar a chato Descaso ou desacato Outro dilúvio a natureza propôs Mas o homem não cumpriu o trato E o contrato foi quebrado Contratores chegaram, todo verde foi queimado Você foi avisado pelo furacão Katrina Tsunami jogando qualquer discurso da ONU numa latrina Olha pro Brasil, um país tropical Nem imaginam esse mal sem dimensões Minha cidade não foi planejada mais Coincidentemente, eu nunca vi uma enchente Dedupando nações Pai Enquanto a chuva cai, conto sonhos arrastados no meio da enchente Pai Espero que não seja forte a ponto dela conseguir me arrastar Se Deus derrama, dota-te uma lágrima O mundo se afoga em um minuto Em um minuto Queria que a chuva de verão trouxesse a sensação de refrescância e não de dor O mundo se afoga em um minuto 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 Obrigado.